Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo te desabora E aí, cara, deixa que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avellana Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito, mas um dia eu sonhei pra mim Tenho a pureza de um rejo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser E se você quiser Te dou um sorinone Eu troco meu destino pra mim 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 Amém.